Olá, tudo bem? O nosso Caminho tinha um filme estreão em 2022, um filme de terror e drama, A Avó. A sinopse do filme A Avó, um filme de terror, a modelo Susana abandona a vida em Paris e a retorna a Madrid após a sua avó, Pilar, ter uma hemorragia cerebral. Anos antes, quando os pais de Susana morreram, essa avó a criou como se fosse sua filha. Susana precisa achar alguém para cuidar de Pilar, mas o que deveria ser alguns dias com a avó acaba virando um verdadeiro pesadelo. A Avó, a Avó é um filme de terror e drama. O nome original do filme é La Ambuela. É o nome original do filme. O filme estreou em 2022, é um filme de terror. Você curtiu, se inscreve no canal, até a próxima e tchau.